Fala meus amigos da criação, mais uma vez aqui, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aí do canal galera É hoje, sexta-feira, agora por volta de umas 7 horas da manhã E choveu bastante aqui galera, o solo está bem molhado, choveu muito ontem à noite E o dia amanheceu limpo, mas está marcando chuva para depois do almoço E já deu um tratinho para eles galera Está um tempinho meio fresquinho aqui hoje, o sol não saiu ainda, está um dia limpo Só que o sol está atrás das nuvens ainda, então está bem fresquinho aqui Hoje sexta-feira, ontem eu acho que eu falei sexta-feira, mas eu acho que eu me confundi nos dias Na verdade ontem era quinta-feira e aí eu falei que ontem era sexta, mas não era não galera Só me confundi nos dias aí Está um dia bem gostoso galera, mas os pintinhos aí sempre preferem estar com calorzinho a mais aí né galera Eles ficam tudo meio encorujadinho quando está mais fresquinho assim A galinha ali galera, mãe de todos eu tinha soltado ela ontem com os pintinhos E deu a hora de dormir Ela empuleirou, não quis entrar na casinha dela ali Ela sempre entrava né Aí Eu Meio que separei, ela fica ali Ali do lado ali Mas eles já estão em um tamanhozinho Bom também Aí eu vou deixar ela solta no quintal aí Logo ela está botando de novo Também já está ficando apertado com ela lá dentro Ela é bem maior que eles Aí galera, a criação Só ficou um para fora galera Escapou de manhã Está ali com ela ainda, mas eu vou prender junto Acho que é uma franguinha Depois eu vou prender junto com os outros aqui E ali está o cinza Tchau Tchau Tchau, tchau. Tá aí os franguinhos aqui. Esses aqui vieram de fora, galera. Coloquei o fera aqui embaixo agora. Esses aqui são em seis. Tem mais uma pretinha aqui. Por baixo dela é branco, galera. É bem interessante essa cor dela. Deve ser das brancas dele lá, que ele tem branca, bastante branca. Com o galo, né? Aí misturou com o galo preto. E aí também sai o carejó. E mais umas outras cores ali diferentes. Aquela ali é fêmea, galera. Creio eu que é fêmea. E esse aqui eu acho que é macho. Então, pintadinha eu coloquei aqui agora. E... E o canelinho branco eu coloquei ali pra cima, galera. E aí Os bichinhos gostam de pegar as minhoquinhas, galera. Ainda mais quando chove. Eu acho que... Não sei se fica mais fácil de ciscar ou elas sobem pra cima. Aí eles aproveitam aí pra... Tá se alimentando as minhocas. Ali do lado do... Do fera ali eu coloquei o... O black ali, irmão do cinzão. Tava o... Wolverine ali. Mas aí eu tirei ele dali. Coloquei o... O black. Terminei a última gaiola que eu tava fazendo, galera. É... Tudo muito simples, como vocês já sabem, né? Mas ficou pronto. Coloquei o leôncio lá dentro. E... Qualquer hora aí eu vou tá mostrando... Melhor. É isso aí, meus amigos. Vou me despedindo por aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.